E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sede, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSlogade. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho, rapaziada. E deixa nos comentários sugestões de temas que vocês querem que eu faça react aqui no canal RimaSlogade. Então rapaziada, bora lá reagir às batalhas, chega de enrolação. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele fala de diarreia, mas rimando já causa o seu pin Boca pangéia, é diarreia, ganho de você, tô em dia ruim E mesmo assim, eu vou ser sangue, mas que é ruim, pô Cê tá tomando, mano, toma punchline, mano, calma, faz direito Agora eu vou, você sabe que cê tá rimando com dignidade Eu tô em um dia ruim, agora você me conta uma novidade Aí, cê tá ligado, nego, mano, fazendo um freestyle Eu te empaco, eu te embrulho Agora eu vou mandar pra casa os queridinhos de Guarulhos Sim, vai mandar, calma que eu já rimo agora, você vacilão Vai mandar pra casa só que é, depois da final Vou de boa pra minha casa, campanhe de campeão Vão, 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 vão Sem maldade você se atrapalha, quando eu rimo matou na batalha Faz a fila um trevo de folha, que eu me atrevo a matar sua falha Ele acha que vai com a foguinha do campeão esse mané Já tô vendo sua mãe te acordando Breno, você acorda, é hora do café Você tá ligado, meu amor, o que eu vou fazer? Você está ali, se quer o apelo Acorda nos seus sonhos, na sua frente, dá seu pesadelo Essa porra agora quando eu começar Amanda é meu fim Cê falou mesmo que ia me matar Só que não vai conseguir Pois agora eu te mostro Cê pode ser o puto de Paris ou o Mureka MC É, mesmo ganhando ou perdendo Não imita ninguém, dá só a Lili Então seja Lili, mas mesmo assim eu sou referência Pra vários eu crio tendência Mas seu verso pra mim foi de otário Teve falar de relacionamento várias vidas Mas minha irmã que é eterna falou que eu tenho frio O frio da minha barriga nem chega perto das suas pernas Não tô entendendo, você grita, ele é otário Como você está gritando, pensa, rima, ele não entregou Só caguei, tô pra caralho Vocês não estão entendendo Se está ali ainda a informação Não é só fazer sonantastia Essa porra aqui é criação Essa porra aqui é criação, rima improvisada O freestyle é falar coisa séria Falando da minha ex-namorada Fatality absurdo do Brasil Deixa eu olhar pra minha ex-namorada Eu não preciso disso, abaixar o meu nível Esse é seu limite Você fala de relacionamento no passado Relacionamento que eu tenho é só com o beat Galera, você acha legal? Fala que não precisa disso, mas já levou Batalha pro pessoal Essa que é a diferença Por isso que você é sua hipocrisia Você paga mesmo de influenciador Só que é aquele que só desinfluencia Então eu sou influencer Sou um desinfluencer Aquele que não tá de hip hop Mas que te dá choque igualzinho a taser Então nessa você vai ter que entender Sabe que eu já mando agora Que você tem limite Você não falou que eu só rima no Detroit Influencer Fiz um tutorial em todos os beats Nossa, mano, nossa, nossa Essa que é a diferença Sou jogador e eu tô no milênio Eu vou rimando, vou dar no meu tudo Demos que eles não fazem silêncio O que? É fácil, hoje eu quis em você Sendo entender o que eu sou sagaz Essa seletiva você perdeu Mas pelo menos você já sabe no que não erra mais O que? O que... O que? O que? O que? O que? Eu errei, eu aceitei também. Por isso que agora você perde. Eu posso até fechar com o puto, eu só não fecho com o verme. Então, bitch me escuta e ele para. Ele volta pra me bater. Ah, na sua cara. Então, você se... Calma, calma. Que eu sou o Chang'e-Sung, que o bitch dropa coisa, eu sugo a alma, porra. E você errou o drop dele, então. Calma que o Gimo nego agora se assemelhe. Você não entendeu que eu causei sua morte. Decorou vários fatalities pra mandar em dois suportes. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Mano, mano. Mano. Mano, mano. Você só tentando fazer o flow de pego mais ré e improvisada Não tô tentando, eu tô conseguindo quando o beat Bate fácil, mano, eu sou coringa, eu mato rindo Então cala a boca, só cala a boca Eu não sou o Mano Brown, mas é você que tá de touca Eu não tô de touca, que touca que é essa? Isso daqui é meu cabelo, só burrinho, isso me estreita Caralho Bredos amassou, mano Dá hora Rima de gancho pra ver Rima de gancho pra ver que esse babaca eu te sancho Rima de gancho Agora que você apanha porque eu vou matar o frango Ele malagou do cabelo, mas você vai apanhar Batei o Ronald McDonald, desigual o BK É, mas você toma um tampo É o Ronald McDonald, tinha cheio de combo Abaçou, abaçou, velho Eu te mato nesse instrumental Esse é o trio de que rima bel Quando eu creio cara de mal Tá olhando no meu olho, pode crer Observa o brilho no olho que você nunca vai ter Não mesmo, porque o brilho que você tem é de derrotado O meu brilho é do cara que foi frustrado Deu a volta por cima e tem conquistado Agora você vai ver qual que é a fita Porque mano, vai daqui pro jazigo Você não vai arrumar nada comigo Sem seus com amigos Você não consegue, é nisso Ei, rima por favor E não encosta a mão em mim Você sabe que você tá fraco Já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido Desculpa aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim Quando eu rimasse não tinha corrido Eu não tô pôndo a mão em você Eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C e para de C É porque toda hora cê trava E eu acho que cê tá à toa Tô correndo no octógono É sua rima boa Eu acho que eu não tô achando Entendeu? Isso aqui é criança Esconde, esconde Seu talento cê escondeu No escondim Ele achou Já não pega, pega Você se ferrou Porque tá com você E a rimamando você não portou Então agora Só pra mostrar pra você Que você é fiote do César Acaba a conversa A rima boa que eu tenho Tá na minha mente Onde você não acessa Vai virar uma sonhista Vai virar um espirado também Você sabe que esse cara É um fudido Poxa, ele foi horrível Fala o nome de um conhecido Já que é pra falar De quem cê vai ficar no bolso Pode crer Você sempre vai ser Uma cópia do JP Melhor que ser uma cópia de você Respeita o Dengue E tudo o que ele vai fazer Primeiro Você mostrou Quanto que é vacilão Uma rima do César Duas rimas do Magrão Hoje o prato te espanca Você se perde da trilha Eu vou ter que te amassar Dentro desse ringue Pra representar da família E a girassol Você pode me pôr na sua mira Porque eu vou limpar o jardim De quem tá plantando mentira Só que essa planta é verdade Por isso eu te mato na linha É hoje que o monstro da norte Vai morrer pra uma florzinha Tá entendendo a parada Tá ligado que eu fico uma fera Sou inofensivo O gancho ele vem De onde cê menos espera Essa rima é minha Cê tá me copiando Mandando essas horas rimas Que eu mandei alguns anos Você é a Florzinha Eu machigo igual o Mac Feliz E aí Florzinha Eu vou te cortar pela raiz Esse é o Mac Feliz Na hora que você tentou Só que o Mac também tem o brinquedo E o meu é de furar moletom Tá me entendendo caralho É desse jeito é meu suor Cê mandou as rimas minha Peguei a sua rima E fiz algo bem melhor Tá suave vou batendo em você Sem maldade eu encaixo no tom Você fala que o seu brinquedo Vai furar moletom Vou já tirar 20 balas do meu peito Que se não acertar nenhuma Da minha cima eu vou tá na história Do mesmo jeito Na história do mesmo jeito Pra te atirar nesse show Você quer que eu atire Quem quer Grimpom Grimpom Tá entendendo? Eu só faço meu show O que você faz se chama freestyle O que eu faço é tipo um pocket show Esse cara quer rimar Grimpom Grimpom É o TVC de Guarulhos Sou flow Sou flow O Prado amassou mano O Prado amassou nessa batalha mano O Prado foi absurdo Então rapaziada Essas foram as batalhas Se inscreva no canal Ative o cd Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 EBCs que vocês mais gostam Aqui do canal Eu sou do HD Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Ruma 600 mil inscritos Esse foi mais um react Deixa nos comentários Sugestão de batalhas Pra fazer react Também tamo junto É nóis Falou É nóis